Olá, eu sou Raquel Braga da Bentley Systems Brasil. Eu vou falar para vocês hoje sobre o Be Inspired Awards. O Be Inspired é uma premiação anual da Bentley que acontece durante a conferência The Year Infrastructure em Londres em novembro. O Be Inspired é como se fosse um Oscar da infraestrutura. Ele premia projetos do mundo inteiro que utilizam os softwares da Bentley. São 18 categorias e você pode inscrever o seu projeto em qualquer uma delas. Basta você se inscrever gratuitamente em nosso site. Você pode inscrever quantos projetos quiser e na categoria que quiser. É muito fácil. Basta você preencher o formulário em português no nosso site, enviar no mínimo três imagens em alta resolução e assinar o acordo de participação. O Participation Agreement possibilita que a Bentley divulgue os dados e imagens do seu projeto para a realização de vídeos, de estudos de caso, a confecção do The Year Infrastructure, o nosso anuário de projetos, e também para a imprensa mundial. Após a inscrição, um júri independente irá avaliar todos os projetos. Se o seu for um dos finalistas, você ganhará uma viagem para Londres para apresentar o seu projeto durante a conferência The Infrastructure, a maior conferência de infraestrutura do mundo. Você pode inscrever quantos projetos quiser. São 18 categorias e três finalistas por categoria. Então, quanto mais projetos inscrever, mais chances você vai ter. O Brasil vem ganhando cada vez mais destaque nessa premiação. Desde 2004, quando começou o Beans Parada Awards, já foram inscritos 85 projetos brasileiros, dos quais 15 foram finalistas em Londres e tivemos seis vencedores. Em 2015, foram inscritos 350 projetos mundialmente, dos quais 15 eram brasileiros. Desses 15 brasileiros, três foram para a final em Londres, e nós tivemos um vencedor. O prazo final de inscrição é dia 23 de maio. Participe! Estamos esperando seus projetos!